Graças a Deus, eu ainda estou ali na idade de aguentar muito trabalho, mas brincando, brincando, esse ano vai completar 20 anos que eu comecei a trabalhar profissionalmente na política, porque eu comecei lá em 98, nas minhas primeiras caminhadas no nosso partido, trabalhando pelo nosso partido, completo 20 anos de caminhada neste ano de 2018, mas algo para mim foi muito significativo nesse período, eu tive o apoio sempre presente desse cara que aprendeu comigo na mesma escola e que demonstra habilidade política e competência administrativa que é o vice-prefeito da nossa cidade, Bruno Rio.